Música Sendo articulada pela vereadora Erika Tank do PROS desde março deste ano, a rede ganha cada vez mais notoriedade no poder executivo. Trata-se de um sistema que organiza o fluxo de atendimento das mulheres vítimas de violência, oferecendo amparo adequado e capacitado de forma mais humanitária por profissionais dos mais diferentes setores da cidade. Erika Tank explica melhor a iniciativa da rede. É um conceito moderno e necessário que seja implantado. Nós em Limeira temos vários órgãos, várias pessoas que atuam nesse setor, vários serviços nesse setor. A ideia da rede, quando a gente fala em rede, é que todos trabalhem de forma sincronizadas, que a mulher vítima de violência tenha o tratamento digno que merece e com consequência, com a criação de um fluxo. A vereadora pontua que o executivo, por meio da atuação do Centro de Promoção Social Municipal CEPROSOM, segue a articulação da rede em Limeira, já tendo, inclusive, realizado uma reunião no início do mês de maio acerca do tema. Uma reunião, que foi a segunda reunião. Essa reunião agora começa a ser capitaneada pela Ana Maria, presidente do CEPROSOM, mas depois irá passar para dentro da Secretaria do Lima, que é a que cuidará desse assunto. Então, ontem eu percebi que essa semente está germinando e que estamos deixando de lado, muitas vezes, essa ideia de demonstrar a falha no outro. Pelo contrário, nós estamos com a ideia de auxiliar na falha dos outros. E acho que esse é o principal objetivo. Erika Tanque evidencia o objetivo da rede. Então, ela tem que ser encaminhada. Precisa ser acolhida de uma forma humanitária, humana, de entender o que a mulher está passando naquela situação. É se colocar no lugar do próximo. Então, essa é a ideia da rede, que está, graças a Deus, germinando. E espero, estarei junto. E é uma iniciativa que nasceu aqui na Câmara Municipal, que teve seu fruto no mês da mulher e que sempre foi o meu xodó. E aí Tchau.